Conforme a gente vai envelhecendo, a partir dos 40 anos de idade, vem a necessidade do óculos para perto. Quem enxergava até então perfeitamente bem para longe e para perto, começa a perceber que, às vezes no final do dia, quando está mais cansado, a luz não é muito adequada, tem uma necessidade de afastar o que está vendo para enxergar com mais nitidez. As pessoas até brincam, dizem, olha, chegou no ponto que meu braço está tão distante que ou eu tenho que aumentar o tamanho do braço ou usar um óculos para perto. Pois é, todo mundo termina precisando de óculos para perto. Tanto que, em muitos países, Estados Unidos, Europa, os óculos estão à disposição e o próprio paciente compra. São os óculos de aumento, onde você mesmo na farmácia, no supermercado, olha a letrinha pequena, testa os diferentes tipos de óculos e sai satisfeito e feliz. No Brasil, a legislação é diferente e, sem entrar no mérito, se é adequado ou não, o paciente tem que procurar auxílio médico para ter esses óculos. Você não deve esperar demais, porque o óculos para perto não vicia. Claro, é confortável, é como você ficar acostumado a tomar um banho quente e gostoso ou uma cama adequada, mas ele não vicia. Não é o fato de você ter usado o óculos para perto que agora vai torná-lo mais dependente do óculos. Muitas vezes as pessoas perguntam, e esse óculos, comprado em farmácias ou estabelecimentos de diferentes tipos, é tão bom quanto os das ópticas? A resposta, geralmente, é sim. Os óculos para perto, geralmente, são fabricados em grandes indústrias, muitas vezes na China, em grande quantidade e, uma vez vendidos, terminam muitas vezes na ótica, na farmácia ou em outros lugares. Então, o mesmo tipo de óculos, o preço varia muito e a gente deve levar isso em consideração, principalmente quando lembra que no Brasil a falta de óculos para perto, em muitas cidades, regiões, ainda é a causa mais importante de falta de visão boa. Muitas vezes, professoras não conseguem corrigir adequadamente a lição de casa, pessoal de saúde não consegue adequadamente dar uma injeção, porque não está enxergando bem para perto. E os óculos, então, mudam muito isso e melhoram bastante a qualidade visual.